E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão de biologia do caderno de Ciências da Natureza do Enem de 2016? Sim? Então vamos lá. Antes, quero chamar sua atenção para a correspondência entre as questões em cada um dos quatro cadernos e também salientar que trata-se de uma questão de ecologia. Ecologia mais especificamente de que parte, Davis? Bem, ecologia da parte de fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Tudo bem? Você vai encontrar esse assunto dentro do módulo de ecologia aqui no estúdio. Tudo bem? Então olha só. A questão então retrata do fluxo de matéria de maneira mais específica do carbono que ele coloca no enunciado na cadeia alimentar. E aí ele dá para a gente a relação de seres que compõem essa cadeia alimentar. E aí ele quer saber da gente o seguinte, ó. A transição da forma inorgânica do carbono, no caso o CO2, para a forma orgânica se dá em qual desses níveis tróficos? Ou melhor, em qual dessas populações representadas aí por cada um dos organismos? Bem, se a gente pensar no fluxo de matéria, a gente tem aquela situação em que no ambiente os produtores retiram a matéria inorgânica e fazem a produção da matéria orgânica através do processo de fotossíntese ou de quimiosíntese. Essa matéria orgânica, uma vez produzida e incorporada nos seus corpos, parte dela vai ser queimada, vai ser utilizada para a produção de energia e a outra parte fica retida nos seus corpos, que vão sendo passados então para os próximos níveis, como por exemplo dos consumidores, até que os decompositores peguem a matéria orgânica dos seres mortos e retransformem matéria inorgânica devolvendo para o ambiente. Mas lembre-se, a questão quer saber em que momento acontece a transição da matéria inorgânica para a orgânica. Isso acontece nos produtores. Davis, e quem são os produtores aí dessa relação que ele citou? O fitoplâncton. O fitoplâncton é formado por micro-organismos autotróficos de regiões aquáticas, marinhas especialmente, onde a gente vai ter lá micro-algas, a gente vai ter a presença das cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis. Então, esses organismos são aqueles que formam o fitoplâncton. Tudo bem? Tranquilo? Sendo assim, a resposta da questão é o item A. Continuem mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau!